Boa noite galera, sou o Alberto Costa, como prometido ontem, disse que ia fazer um vídeo especial hoje, 4 anos de Portugal, tá aqui ó, minha herança de Portugal aqui ó, com o papai até agora acordado. Eu já tinha feito esse vídeo hoje à tarde, fiz um vídeo, mas ficou, eu achei que ficou muito longo, ficou mais de 20 minutos, se não vai ficar cansativo, vou fazer um mais resumido, então vamos lá, é Giovanna, né Giovanna? Vamos lá, os prós e vão começar em prós e contras, né, começar pelo lado ruim, né, o que machuca, né, o que nos toca mais, é, os prós, pra mim, o maior problema é a saudade, saudade do meu pai, da minha mãe, da minha filha, é, isso pesa muito, é uma coisa que a gente tenta não demonstrar tanto, principalmente pra eles, porque eu sei que se ficar muito, muito a flor da pele, não vai ser bom pra mim, muito menos pra eles, então, pra mim, o que fica mais, mais ruim de tudo, é essa distância, né, que a gente sempre teve a minha vida junto com meu pai e minha mãe, tanto que eu morava numa casa, embaixo da casa deles, eram duas casas, uma lá em baixo, uma lá em cima, minha filha, que mora com a mãe, todos os finais de semana tava com a gente e, e já faz isso, já faz quatro anos que não a vejo, quer calma? Quer calma, poliana? E, então, isso é o que mais me dói, essa distância, distância da minha família, que quando eu saí do Brasil, meus planos eram todos os anos e ir lá de férias, né, passar um tempo com eles, com minha filha, com meu pai, minha mãe, alguns amigos, tudo, mas, até isso foi, não consegui ainda, que tive alguns contratempos, até compramos uma passagem, aí começou a pandemia, tive que adiar fogo, foi cancelado, passou, foi, não vai, não vem, tanto que o cara que nos vendeu a passagem sumiu com o dinheiro, não conseguindo viajar e perdendo essas passagens, então, foi o meu jogado, foi o vento, entendeu? Já me estressei muito com isso, mas hoje, já passou, infelizmente, é hora de trabalhar pra conseguir de novo, então, e isso essa semana, minha filha me perguntou, ela sempre pega, eu comecei na semana e perguntou, papai, quando é que você vem me ver? E aí sai o coração, mil pedidos, você fica sem saber o que dizer, como agir, e a gente tenta levar a síntese a dar, pra não transparecer tanto pra ela, que ainda é uma criança, tem muito nova ainda, e fica meio complicado, então, pra mim, o pior, a pior parte é essa, outra coisa, no início, sofri muito no início, porque, como meus planos eram ir para Braga, minha esposa, só assistia a vir pra ir pra Braga, 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 depois, o esposo da minha, primeiro, morava em Lisboa, não, vou pra Lisboa, mas também, por acaso, conheci o Ronaldo, né, pelo Facebook, ele só vem pro interior que é melhor, ó, vem pro interior que você consegue as coisas mais rápido, é mais fácil, e tal, vem pro interior, mas aí foi ralado, porque não tinha carro, tudo é distante, tudo, tudo é, tem que ter carro, andar muito, e eu andei muito quando cheguei aqui, tanto eu, como minha esposa, minha irmã, e, então, essa também foi um ponto meio negativo. O outro, eu vim sozinho, é, cheguei aqui sozinho, sem minha esposa, sem minha família, sem ninguém conhecido, né, então, foi uma coisa que pesou muito, quando chegava a noite, batia aquela depreio, o que é que eu tô fazendo aqui, eu quero ir embora, eu quero minha família, até que minha esposa era pra vir com, com seis meses, sete meses, a gente calculava mais ou menos isso, mas quando deu um, menos de um mês, eu disse ela, não, amor, venha-se embora, se você não vinha, eu volto. Ela foi, viu que se ela não viesse, realmente eu voltaria, e ela foi, pediu as contas de trabalho, veio, então, é, isso foi, ajudou muito, sabe, ter a família, ter alguém perto, alguém, você conversar à noite, porque, assim, você chega, a gente tá acostumado com uma vida no Brasil, à noite, na casa de um amigo, em outro, entendeu, e aqui, não, tudo diferente, tudo desconhecido, chegava à noite, meu amigo, era, e outra coisa, não batia os horários, eu chegava do meu trabalho de cinco horas da tarde, de seis horas da tarde, pra minha esposa, ainda era uma hora da tarde, então, ela tava no trabalho, quando ela saía de sete horas, e eu cheguei em casa, oito, oito e pouco, eu já tava dormindo, porque não podia trabalhar, então, isso também, pesou muito, sabe, pesou muito, mas a gente foi vencendo, compramos a passagem dela, ela veio, é, chegou com um mês e meio, mais ou menos, começamos a correr atrás de tudo, de novo, né, já que vem a família, teve que procurar um canto pra mim, e teve uns amigos que nos ajudaram aqui, e assim foi, e aí começou a peleja com ela, porque ela não, a gente não tinha carro, e tudo pra ela resolver, tinha que ir a pé, aí tinha que andar mais do que eu, já andava antes, bichinho andando mais, pra ir na escola do menino, pra ir no mercado, entendeu, depois que a gente começou, organizou, a gente falou, vamos comprar um carrinho, compramos um carrinho, compramos um carrinho baratinho, de quatrocentos e cinquenta euros, mas aí com dois meses, não sei, dois meses mais ou menos, o carro bateu o motor, pra vai gastar umas quinhentos euros no, refazer o motor do carro, mais do que eu falo que o carro foi, e, mas isso é, como eu digo, ela foi em degrau, a gente foi subindo, subindo degrau, subindo degrau, subindo degrau, e se tivesse sido fácil, não valeria a pena, e assim foi, graças a Deus, é, não, estamos hoje, estamos bem, temos nosso carro, moramos em uma cidadezinha melhor, mais central, tem tudo perto, tudo perto, tudo perto, tudo perto, então, saúde, saúde, tudo perto, então, hoje, graças a Deus, se hoje tá tranquilo, é porque antes a gente teve que ralar, entendeu, e, e é o que eu digo pra todo mundo, não é fácil, não é fácil não, não adianta se ludir, que asmi maravilha, que vai ser fácil, que isso, não, não vai não, vai ter que ter um perrenguezinho, vai ter que ter um, um, um ossozinho pra roer, porque senão a gente não valoriza, não, e, graças a Deus, hoje a gente valoriza, hoje a gente consegue olhar pra trás e dar risada de tudo que aconteceu, entendeu, porque nenhum momento a gente murmurou, nenhum momento a gente reclamou, e eu dizia a ela, amor, tá assim, mas vai ficar melhor, e ela dizia, quando eu era aí, ela dizia, não, tá assim, mas amanhã vai ser melhor, e, graças a Deus, tem sido, cada dia melhor, pessoal, hoje aqui, o nosso único objetivo que falta é comprar nossa casa, já estamos organizando, se Deus quiser, daqui próximo a hora a gente compra, né, nossa casa, já tem a nossa bebê, ela já tem o, nasceu aqui, então a gente já tem residência, ela já tem o documento português, né, Giovanna tem o, é português, é com sangue brasileiro, mecanica, então, tá gripadinha, chega-se, essa época, meu amigo, é frio, as crianças são quem mais sofre, e ela tá aqui, fica boa, fica ruim, hoje mesmo a gente teve que ir pronto socorro com ela, cheguei de viagem, desde três horas da manhã, conduzindo pra chegar cá cedo, cheguei às sete horas na fábrica, oito horas, minha esposa chegou lá com ela, pra gente ir pra hospital, levamos ela pra urgência, fui atendido, tudo direitinho, e tá aí, passou uma antibiótica, uma antibiótica, vai ficar boa, né, papai, vai ficar boa, em nome de Jesus, pois é, pra mim, o que pegou mais foi isso, eu, antes de sair do Brasil, eu pensava muito, eu preparei muito, tentei preparar muito a cabeça, não tem como a gente dizer que vem 100% preparado que não tem, chega aqui, é tudo diferente, então, tem que, tem que pagar pra ver, entendeu, não tem como dizer que já sabe o que vai acontecer, que não tem, e, foi assim, é, pra mim, os pontos negativos foram esses, e se eu me arrependo, eu não, me arrependo de eu ter vindo antes, entendeu, eu queria ter vindo os 10 anos antes, mas, como, mas Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o momento certo, e, graças a Deus, estamos aqui, estamos de pé, e, glorificando a Deus, agradecendo por cada dia, e, vamos embora, amém? Vou parar esse vídeo, vou fazer um outro, dos pontos positivos, senão isso vai ficar muito longo, beleza? Obrigado aí, galera, quem não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like, compartilha o nosso vídeo aí, beleza? Obrigado!